Bom dia, Noronha. Bom dia, dona Patrícia. Vai passear? Nada, tô atrasada pro trabalho. Tô bonita? Como sempre, dona Patrícia. Valeu, Noronha. Chegou, seu Pedro. Quem me dera poder trabalhar assim de Havaianas. Mas isso aí é só pra quem nasceu bonito e talentoso, né não, Noronha? Com certeza, seu Pedro. Não é pra qualquer um, não. É só pra quem nasceu bonito e talentoso. E... Olha lá. Havaianas, Havaianas.